E aí galera, aqui é o Colchão mais uma vez e bem-vindo ao TudoXbox de hoje. Hoje é o análise, gostei ou não gostei? Então vamos lá ao jogo. Bom, vamos lá, vamos começar o Assassin's Creed Chronos Indias, que seria as Crônicas de Índia. Ele é bem parecido com o da China, que é da China. Eles são jogos bem simples, em 2.5Ds, que seria uma visão lateral com profundidade, como games tipo Super Mario e outros do tipo. Bom, como vocês podem ver aí, eu já tô voltando a jogar o jogo de novo, pra fazer os troféus, tá? 100% dos troféus, eu já terminei o jogo essa semana. O jogo é divertido, mas o China eu achei mais divertido que esse. Busco o mesmo estilo, com paisagens diferentes, o ambiente realmente da Índia, mas não me empolgou, não gostei muito do jogo. A jogabilidade continua sendo a mesma, não mudou muito do China pra esse. É, assim, como jogabilidade eu já daria um 7, tá? Porque não mudou muita coisa. Em gráfico, 8, porque continua o mesmo padrão de gráfico. E de versão eu daria 6. Não achei o jogo muito divertido e desafiador. A história do jogo até que é legal, mas não te envolve. O jogo você quer que termine rápido. Não quer um jogo muito longo. Você quer que ele termine realmente rápido. Então, o jogo realmente acaba sendo curto. Não é muito grande. E por isso eu doei essas notas. E eu realmente acabei não gostando do jogo. Tem gente que vai falar que gostou e tal. Que o jogo é muito bacana, mas... Em vista do China que eu joguei, esse eu realmente não gostei muito, tá? Não me surpreendeu em nada. Bom, o jogo realmente não tem o que falar muito dele. Ele é igual o China. Se você já jogou o China, não vai ver diferença muito no jogo. Não sei se é o ambiente e a história. E como eu disse, eu não me envolvi com o jogo. Não achei que ele vale esse dinheiro. Apesar que ele não tá caro, né? Ele tá em torno de... Ele tá em torno de R$29,00. Ou em dólar. Ou R$99,99. Por esse preço até vale. Mas, assim, se você não tá com pressa. Não quer ver o jogo, cara. Eu recomendo você esperar uma promoção da Gold aí. Que você vai pagar bem mais baratinho nele aí. E é jogo de poucas horas e pouca diversão, tá? Esse jogo aí foi lançado dia 12 de 1 de 2016. Pela desenvolvedora Climax Studio. Distribuído pela Ubisoft. Ele é tipo ação e aventura. Tem 3,5 GB. Então você pode esperar que o jogo realmente não é grande. Não tem lá aquelas coisas de gráfico. E a classificação dele é pra acima de 12 anos de idade. Porque tem algumas cenas de violência. Mas o jogo é bem tranquilo. Não tem muito o que falar dele. Então eu espero que vocês tenham gostado aí do análise. A minha nota final eu daria um 7, tá? Um geral, um 7. Na minha opinião, eu não gostei do jogo. Mas fica aí que é a minha opinião. Espero que vocês tenham gostado. E curta o restante aí da primeira fase aí, voltando do jogo. Se você gostou, dê aquele like. Compartilhe o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui é o Kujão, do Anakiri. Tchau. Fui. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?